E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kaju e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com Desses 4, Vida no Campo, a nossa série nova. Ai, eu sou tão feliz que no primeiro vídeo, vídeo passado, se você não viu, vou deixar no link que aparece aqui em cima, que foi onde eu lancei essa série. Eu pedi mil likes e vocês deram nada mais, nada menos do que 2.200 likes, muito mais do que isso. E eu fiquei muito feliz, muito obrigada. Então, nesse vídeo aqui, se você tá gostando dessa série, eu quero 2.000 likes nesse vídeo, hein? Então já deixa o seu like, clica no gostosinho aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz se a gente bater essa meta aí de 2.000 likes até o fim do dia. Amanhã eu já trago o terceiro episódio, hein? Então, bora lá, deixa muito like nesse vídeo. Então, olha só, nossa querida Florinha tá aqui brincando com o Flocos. Ah, eles se tornaram companheiros. Ah, meu companheiro, gente, que lindo. Vamos brincar um pouquinho com o Flocos, afagar ele. E eu vou mandar ele caçar. Porque, hoje, o que eu quero fazer? Eu quero começar a fazer a decoração dessa casa. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu fiz uma estruturinha aqui, que eu tenho até que dar uma ajeitada aqui no pilar. Pra tampar as abelhas. Vocês falaram que as abelhas não podem ficar na chuva, porque elas ficam bravas. Eu não sei se isso é verdade mesmo. Mas eu fiz essa estrutura ali, pra poder tampar as abelhas da chuva. E eu acho que deu certo. Eu acho que ficou bom. Comenta aqui abaixo se você gostou dessa ideia, porque eu curti bastante. E é isso. Então, o que eu vou começar a fazer hoje? Hoje, eu vou começar a fazer a decoração da casa. Eu acho que eu vou começar... Vocês vão ver aqui, ó, que eu dei uma ajeitada nessas vigas, né, e tal. Mas eu tô querendo retirar elas. Eu não sei. Eu não tô curtindo. Porque pra jogar, é ruim. Sabe? Meio que atrapalha o jogo e tal. Então, eu vou acabar tirando. Ela é bonita, assim, visual e tal. Mas atrapalha bastante. Então, eu vou acabar retirando essas vigas, tá? Não vai fazer muita diferença no jogo. Porque a gente, né, não... Eu vou ficar olhando pro teto, né, gente? Então, eu vou retirar e hoje eu vou fazer... Eu vou começar a fazer a decoração. A gente só tem 22 mil simoleons e eu acho que vai dar pra fazer alguma coisinha. Eu quero dar uma melhorada aqui no banheiro, porque eu preciso colocar uma banheira pra dar banho no flocos e tal. Quero arrumar a cozinha. Vocês estão vendo que eu tirei aqui. Eu tirei o fogão que tinha. Tirei a geladeira. Tirei algumas coisas. Como se ela tivesse jogado fora, sabe? Vamos fazer de continha aí que ela jogou fora. Cadê ela? Ah, tá aqui. Tá aqui. Deixa eu colocar ela pra limpar essa poça enquanto eu tô falando. Então, eu vou retirar essas vigas, tá? Vamos começar a reforma do rancho. Eu acho que vai ser bem legal. Então, é isso. Clica no like se você gostou da ideia de fazer essa reforma. E vamos começar, né, minha gente? Tchau. 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 Prontinho. Tchau. Já fiz a decoração ali. Eu não quis gastar todos os simulateulo. Deixa eu seguir ela aqui. Não quis gastar tudo. Ichi seis mil e pouco ali. Por que a gente vai, né? Precisava fazer os arranjos e tal. Então não gastei tudo Mas vocês viram aí no Speed Que eu fiz uma decoração ali mais na cozinha Na sala de jantar e no banheiro Principal, certo? Então vou mostrar agora Pra vocês como que ficou E aí com o tempo a gente vai fazendo O restante, né gente? Então ó, entrando aqui na sala Vocês veem que eu coloquei essas janelas Que não tinham aqui, deixa eu dar um pause Não tinha essas janelas aqui antes Mas eu acho que ficou um visual bem legal Assim da gente ver Da sala pra cozinha e vice-versa Acho que fica bem legal ficar a dica aí pra vocês Pra fazer essa divisão Eu gostei bastante Pintei tudo de branco, né? Tava bem enferrujado antes Então agora tá tudo branquinho Eu gostei bastante assim Vocês sabem que eu gosto de janelas brancas E entrando aqui, olha só A gente já desce aqui pra parte da cozinha e sala de jantar Eu achei que ficou uma gracinha Ficou fofo Porque assim, eu não fiz nada de luxo É tudo bem rústico, né? Bem... Ah, eu gostei muito Eu gostei bastante Bem lembrando o rancho mesmo Olha essa plantinha vaquinha, gente Que coisa fofa Eu vou deixar aqui na descrição Alguns links de alguns pacotes que eu baixei De packs que fãs fizeram E tem um pack que uma de vocês até Que me deu a dica Se eu encontrar o comentário eu deixo aqui na tela Que me deu a dica de baixar o Garden Cottage Um negócio assim Que é um pack que um fã fez Que tem tudo a ver com rancho, né? Com casas de campo e tal Então tem alguns itens desse pack Eu gostei bastante Então eu vou deixar o link na descrição Pra vocês baixarem, tá? Essa plantinha vaquinha aqui Olha que fofura Olha isso daqui que coisa mais fofa, gente Vem nesse pack Ah, é bonitinho demais Então, ó Entrando por aqui A gente tem esse visual Que dá ali pra sala E aqui a salinha de jantar Fiz assim Tudo madeira As madeiras não são todas da mesma cor Como eu disse É tudo bem rústico, né? Vocês viram que eu troquei o piso também A gente deu o quê? Uma reformada no piso Vamos dizer assim Olha eu mudando aqui Arrumando o microfone Mas eu acho que ficou bem legal Eu gostei muito dessa salinha Eu achei que ela ficou um visual Bem fazendinha mesmo Bem rancho Então eu gostei bastante Eu mantive a mesma lareira Que tava antes, tá? Coloquei aquele detalhe ali Que também é do pacote Cottage Garden Que eu vou deixar o link aqui pra vocês Coloquei algumas coisinhas em cima Da lareira Ah, eu gostei, gente Eu achei que ficou muito bom Isso daí Aqui eu mantive Mantive as paredes Mantive algumas rachaduras Olha só Né? Pra dizer que Ah, isso não fez totalmente Uma reforma, né? A gente fez algo bem básico O que mudou muito mesmo Foi aqui a parte da cozinha Mas olha que bonitinho que ficou Eu quis usar bastante plantas Bastante folhas Mato Dentro de casa Porque eu acho que tem tudo a ver Com a vidinha aqui da dona Flora Então eu acho que ficou Bem bonitinho Utilizei A geladeira E também o fogão Mais antigos Vamos dizer assim Que a mãe dela Deu esses pra ela Já que os que estavam aqui Não estavam mais funcionando Não é mesmo? Então eu coloquei Coloquei azulejos Coloridos Bonitinhos De fazenda E tal Que também ficaram Bem legais E esses armários Bem madeira Ou mesmo Bem legal Eu gostei muito Com alguns detalhes Né? Que a gente vai modificando Com o tempo Tem que colocar coisa nessa Prateleira ainda Olha assim Coisas mais antigas Então Eu gostei bastante Aqui é o cantinho Das plantinhas Ficou bem fofo E virando aqui A gente tem a escadinha Que vai pro banheiro Então eu coloquei O negocinho ali Caso pegue fogo Tem o sprinkler Aqui dentro da casa Coloquei ali Um detalhe de plantas Porque ela é botânica E tal E vindo aqui Pra parte do banheiro Olha só Dei uma bela De uma modificada No banheiro Usei bastante mato Aqui também Então eu coloquei Esse espelho De madeira Tudo combinando Aqui tudo de madeirinha E eu gostei muito Eu achei que ficou bem fofo Esse banheiro E eu não vou modificar Nada na estrutura Da casa Como vocês viram Eu vou mudar Apenas as cores Das coisas Certo? As cores das janelas Das portas Das paredes Mas a estrutura Da casa Eu vou manter A mesma Gente Olha só Eu gostei Eu gostei assim Coloquei esse Tapetão aqui Eu gostei bastante Desse banheiro também E a nossa querida Florinha Gosta de tomar a chuva Né gente Ela gosta de tomar a chuva Ela gosta de pesquisar As plantas Mas galera É isso Eu espero que vocês Tenham critido O jeito que eu fiz Ali a parte da cozinha Sala de jantar Com o passar do tempo A gente vai melhorando Tudo isso E eu acho que vai ficar Muito legal Mas é isso Se você gostou Da cozinha Não deixe de avaliar Clicando muito Muito em gostei Não se esqueçam Que eu quero 2 mil likes Nesse vídeo A gente tem que dar certo A gente tem que conseguir Que aí amanhã Eu já trago mais um vídeo A gente vai começar A fazer os arranjos E vender tudo Eu acho que vai ser Bem legal Mas é isso Então Como eu falei Não esquece de avaliar O vídeo Clicando muito em gostei De se inscrever Aqui no canal Caso ainda não seja inscrita Ou inscrito Ativa o sininho Para receber notificações E não perder Mais nenhum vídeo Olha O meu cachorrinho Trouxe um presente Para mim Que bonitinho Vamos ver O que ele trouxe Espera Vamos ver O que ele trouxe Para a gente Abre o presente Não vai abrir Vai abrir Vamos ver O que ele trouxe Para a gente Ela ficou toda amorosa Eita Olha os raios E trovões Raios e trovões Não vai abrir o presente? Cadê o presente? Não vai abrir? Não abriu Mas é isso Então Um beijo E até o próximo vídeo Não se esquece Like E se inscreve no canal Beijo Tchau Tchau